E aí E aí E aí E aí Oh, cumpade Oh, cumpade chutou balde Cumpade Dorosita Barroso É, chutou barto, viu? Cumpade Dorosita Barroso Que prazer ver você aqui Viu? Que surpresa você chegando assim de supetão em casa Prazer meu, é um prazer Tá aqui nesse quintal Ah, é um prazer ouvir essa moda de viola, oh, coisa bonita de tuê Mas, toca mais um bocadinho pra eu lhe acompanhar Ande! Ah, então vamos tocar aquela que nós sabe, assim, aquele refrãozinho do Armir Sater Aquela, um violeiro toca Bora! Bora, vamos lá Tudo é sertão Tudo é paixão Se o violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se tocam Tudo é sertão, tudo é paixão Se o violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se tocam Oi! Oi! Opa! Tarde, pessoal! Tarde! Vocês me dão licença de me apresentar? Eu sou o senhor cacarecos Mas vocês podem ser só cacarecos Eu gosto muito de passear por aí com os meus cacarecos dando um presente, sabe? Dando um presente com os objetos que faz parte da minha vida É tudo isso aqui, ó Mas pera um bocadinho Dando, dando, dando de graça? Uai, mas cê tá dando é de graça? Se não foi de graça é porque eu tô vendendo Bom também Mas, ó, fiquei muito contente de ouvir vocês cantando porque, ó, sempre Sempre que eu tô nas minhas andanças a vida me dá um presente E o presente de hoje foi ouvir vocês cantando essa belezura de música com essa lindeza toda Muito obrigada! Pois é, e é por isso, dona antes que você fale, sem querer cortar mas já cortando, desculpa a inducação Mas, ó, eu gosto mesmo de dar presente por isso em troca do que a vida me dá, entendeu? Ó, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Mas que gesto bonito, viu? Obrigado Mas que belezura de gesto esse seu Eu fico tão emocionada Calma, calma Mas vai dar o que, então? Oi? Ah, vou dar assim Eu vou dar um presentinho aqui pra vocês porque eu fiquei... Mas antes eu podia saber a graça de vocês? Mas é claro, mãe, por favor Eu sou a Dorosita Barroso Ai, muito gosto conhecer a senhorita, viu? Ah, Flávio E você, moço? Eu sou o inesquecível Chuto Bardo Eu também Olha aqui, você falou do que que eu vou dar pra vocês de presente É, tô com o assunto Ai, tô aqui, tô aqui observando vocês com essa belezura eu sei aqui segurando esse lencinho Ele ali sentadinho na janela com a sua viola E olha, faço muito gosto de dar de presente pra vocês E este quadro aqui, olha Que na verdade é uma reprodução, viu? Ele se chama O Violeiro E é de um artista danado de bom brasileiro chamado Almeida Júnior Não é bom? O povo da terra que nem a gente, sabe? Por quê? Porque ele gostava muito da cultura caipira Que bonito! Tem muita verdade nesse quadro, né? Olha, vou te falar, viu? Assim, eu tô olhando pra eles Tô sentindo uma tranquilidade Olhando pra eles assim Com esse canto, a leveza do canto Essa violinha tocado de um jeito mole Pois eu digo mais Foi justamente isso que eu senti Quando eu cheguei aqui e ouviu vocês cantando essa lindeza de música E olha, é pra vocês Esse presente é de vocês Com muito gosto de coração, viu? Tô muito agradecido Por nada, não Ai, vou colocar aqui o quadro Vou colocar aqui, ó Ó, compadre, vai mais pra lá, compadre Ai, que formosura Mulher Nossa Ó, é muito agradecido Mas... Eu posso sugerir uma coisa? É claro, compadre Você é visita Você pode sugerir o que você quiser Sei não, mas eu acho que esse quadro não devia ficar nem comigo E nem com você Ah, não? Esse quadro devia ir Mas é lá pra sociedade dos amigos dos violeiros Fica lá um quadro lindo desse Uma reprodução do Almeida Júnior, na verdade? Eu vou falar uma coisa pra você, viu? Comadre Você falou o certo, certinho Agora eu concordo com você Imagina esse quadro embelezando nossas cantuis Noite de no ar Ai, 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 ai Vocês me dão licença Ai, 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 ai Animando o que? Animando as noites de música, as noites de festa Bom, muito bom Eu também, é Agora, vocês me dão licença, que eu quero falar com o ex ali? Claro Dá licença, dá licença Mas que beleza Faço muito gosto que vocês tudo aí de casa tenham gostado de conhecer esse quadro aí O Violeiro, do Almeida Júlia, viu? E olha, eu também desejo que a vida dê muitos presentes bons, assim, de momentos bons na vida dos seis, viu? Pois é Tá na hora de eu tomar meu rumo, de eu picar mula Continuar distribuindo os meus presentes e as minhas memórias por aí Até mais Vio, viu? Até, pessoal Até Ó, os cacarecos ficarem aqui Ô, Dorosita, vai atrás do homem Ai, eu vou Mas por que que eu que vou? Porque você tá lá de fora da janela, né? Ah, mas o homem Ó, volta aqui, os cacarecos Ó, pessoal Dá aqui um pouco que a gente volta, viu? Enquanto isso, eu vou ficar aqui dedilhando minha moda de viola Até E aí